Fala aí jovens, eu sou Alan Felipe, bem-vindos a mais um vídeo no canal Modo Senin. Então, vamos falar do novo filme de Nanatsu no Taizai. Nanatsu no Taizai, o rancor de Endburgo. Esse novo filme vai ter como protagonista o filho do Meliodas e da Elizabeth, Tristan. Então, nesse novo filme, acontece que o Tristan já vai estar mais ou menos com 16 anos. A aparência dele tá diferente, ele não tá mais com aquela aparência de criança. Ele tá já com a aparência de adolescente. E o Tristan, sozinho, vai enfrentar um exército que tá atacando Lyonis. Por quê? Porque na história, na sinopse, falou que Meliodas, junto com os pecados capitais, partiram pra uma viagem para resolver algo importante. E deixaram Lyonis nas mãos do Tristan, que já é grandinho o suficiente pra conseguir proteger Lyonis. Então, logo após o Meliodas sair, Lyonis começa a ser atacada por um exército que é liderado pelo Death Pierce. Lembra do Death Pierce? Aquele personagem de Nanatsu no Taizai, que fazia parte dos Pleiades Azuis. Então, ele tá voltando como vilão, ele tá voltando agora, ele agora tá atacando Lyonis. E o melhor de tudo é, esse novo filme é canônico, esse novo filme é produzido pela Netflix, esse novo filme mostra que a Netflix tem interesse em Nanatsu no Taizai, e esse novo filme tem ligação direta com o mangá, Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse. Caso você não saiba, Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse é a continuação de Nanatsu no Taizai. Entendeu? Então, o assunto do vídeo é, o filho do Meliodas, ele usa mais o poder da mãe do que o poder do pai. O filho do Meliodas, ele possui dois poderes, o poder da escuridão e o poder da luz, que vem do clã das deusas. Agora, o poder dos demônios, ele quase não usa, porque ele tem medo de usar. Porque sempre que ele usa, ele tem medo de perder o controle. Então, na imagem que você vê, você vê o filho do Meliodas com os dois olhos ali, usando o poder do clã das deusas. Ele tem duas espadas. Provavelmente, nessas duas espadas, uma ele concentra um pouco o poder demoníaco, a outra o poder do clã das deusas. Mas ele usa muito mais o poder do clã das deusas, isso segundo a sinopse. Pois ele tem medo de usar o poder demoníaco. Mas eu creio que nesse filme, ele deve acabar perdendo o controle e vai ficar malucão, que nem o Meliodas na primeira temporada, lembra? Que perdi o sentido e ele ficava doidão. Já imaginou o filho do Meliodas doidão daquele jeito? Seria épico, mano. Seria épico demais. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Convido você a entrar no nosso grupo de Lanás Nota Isaia, o grupo do WhatsApp. Se você não tem zap, tem o nosso server do Discord. Entra no server do Discord ou entra no nosso grupo do Zap. O link do grupo do Zap está onde? Está na descrição. Esse foi mais um vídeo. Se inscreve no canal. Sabe por quê? Porque não custa nada, nem um real. Até o próximo vídeo e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho